Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês Blitz Mobile 3D E sim galera, evento do tempo chegou, beleza? Deixa eu mandar um salve rapaziada, salve o Gesso, salve o Cajin, salve o Ibito, salve o Ninja Max Então vamos lá galera, chegou aqui a carta da Halibel, sim galera, chegou a carta da Halibel e já vai ter a galera Ah, vale a pena jogar? Depende, depende da sua prioridade, por quê? Eu não era pra jogar nisso aqui, porque eu quero o vasto branco, então qual é a prioridade dos meus cristais? Cupom, pra eu pegar o mais rápido possível, é a minha prioridade Ah, mas aí por que você vai jogar? Primeiro, eu vou jogar porque eu creio que a roleta tá chegando e eu vou poder jogar, de boa Três roletadas eu já tenho, já recupero quantos cristais eu tenho, ele tem 8 mil, quase 9k A roleta não vai me dar 9k, mas vai me dar uns 3 mil, 4 mil Dá um tempo de eu recuperar e conseguir pegar os banners que eu quero, pra conseguir pegar o vasto branco Mas lembrando que, se você já tem o vasto branco, se você já tem os personagens que você quer e as pedras É suficiente pros personagens de troca que você quer pegar Você pode jogar na carta tranquilamente, Halibel Endgame Recomendo demais jogar, gastar aqui Até porque, esse evento de tempo aqui não é o de mil e quinhentos, de mil né Esse aqui é o de quinhentos, então ou seja, mais chance de vir a carta Então assim, por que que eu vou gastar? Primeiro porque eu tenho que postar vídeo no canal, certo? Tem que fazer isso pra vocês verem, porque se eu me fuder aqui, vocês gostam de me ver me fodendo E também porque eu preciso da Halibel, porque eu uso a Halibel E também, eu creio que eu vou conseguir pegar o vasto branco no banner da Halibel Como eu tenho planejado Como vocês sabem, tudo é planejamento Então galera, não esquece de deixar o like aí Se inscrever, ativar o sininho Vídeo todo dia, quase batendo 20 mil inscritos Vamos lá galera, vamos dar essa moral aí Então vamos começar Eu espero pegar a carta da Halibel, senão eu vou ficar bolado Vambora O pessoal vem de primeira? Porra O bom que aqui também dá cupom, né? Enfim, vambora Ó, pedra de avanço eu gosto, hein? Pedra de avanço eu gosto Deixa eu abrir essas porra aqui, ó Ok, vem Halibel, eu quero ver a carta da Halibel Galera, comenta aí com quantas cartas veio a Halibel se vocês pegaram Comenta aí Ah mano, não tô afim de gastar os meus 8 mil não, mano Eu sei que o Toshiro veio com 8 mil pra mim, se eu não me engano Carta do Toshiro Eu não consegui pegar na live quando eu fiz, mas eu consegui pegar em off Pô, vem a carta da Halibel, meu pai Já deu 4 mil cristais já, meu pai Ah, garoto, vem a carta da Halibel Ainda sobrou cupom Ah, porque que você não tenta Se eu jogar, eu acho que se eu continuar jogando aqui Dá pra eu pegar a segunda carta da Halibel Mas eu não vou fazer isso Não vou fazer isso que já veio com pouco Gostei Peguei a cartinha aqui da Halibel Tô suça É... foi bem rápido, gostei, mano Primeira vez que tenho sorte assim Então vamos lá, evoluir Pimba Quase 150k, é isso? Quase 150k de reato Eu posso continuar tentando e pegar a segunda carta, mano Eu posso tentar Mas eu não sei, mano, não sei Foi mais da metade? Foi a metade, eu acho Quanto mil? É, foi mais do que a metade Então galera, comenta o que vocês acharam Vale muito a pena ganhar Porém eu quero ver O que que eu ganhei ali Nos prêmios, né? Deixa eu aqui no equipamento Vocês acharam que eu me fudei, né? Eu sei que vocês estão fazendo uma cumba Vendo o vídeo aí pra eu não ganhar Vocês acham que eu não sei, né? É, ok Peguei bastante reino Reino pra mim é bosta O meu já tá tudo no máximo É, 130 não O que mais que que eu pegue? Eu acho que eu peguei bastante runa, né? Deixa eu quebrar isso aqui Porque eu já tenho Isso é louco, mano Eu acredito que o bagulho veio, mano Deixa eu ver mais o que eu ganhei Espero ter ganhado bastante runa, né? Deixa eu ver se eu ganhei runa Vamos ver, espero que sim Preciso upar as runas aí Deixa eu ver Ah, peguei bastante runa sim Não, não é na Halibel, não Na... Na Kukaku Tô farmando a Kukaku agora Vamos lá Não peguei muita, né? Mas deu pra botar uma 12 aqui, ó Fazendo atordoamento, né? Porque eu já tô com bastante resistência nos outros Cara, uma parte de mim Fala pra eu continuar jogando Né? Mas eu não gostaria de continuar jogando, não, mano Eu peguei bastante pedra de avanço Isso é bom É, cupom não sei quantos eu peguei Vou até ver quantos cupons eu tenho aqui Eu tenho 210 Acho que eu peguei um cupom maneirinho Então, galera, comenta o que vocês acharam Ainda bem que deu sorte Não... Se vocês quiserem ir atrás da segunda carta Vocês podem ir E se eu continuasse jogar aqui Eu creio que eu conseguiria Porque eu gastei a metade Então, acho que viria a segunda carta Então, galera Comenta o que acharam Vou ficando por aqui Deixa o like aí Compartilha É isso aí Até o próximo vídeo Lembrando que mais tarde Deixa eu ver aqui Hoje vai ter live Deixa eu ver aqui É... Hoje é o último dia daqui É... Então, hoje vai ter live 10h30 da noite E eu vou pegar A... Eu vou sumonar na... 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 Oriheme em Halloween Beleza? Então, vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!